O sol vai sumindo, se escondendo atrás dos montes Fazendo rajas no céu, fica avermelhada com o horizonte O sol vai sumindo, se escondendo atrás dos montes Fazendo rajas no céu, fica avermelhada com o horizonte Ah, que vida boa, que tranquilidade Eu me sinto bem, longe da cidade Canta curiango, grita urutal Sapo na lagoa, gado no curral Ando a cavalo, dou uma flor pra ela Aqui na fazenda, nossa vida é bela O sol vai sumindo, se escondendo atrás dos montes Fazendo rajas no céu, fica avermelhada com o horizonte O sol vai sumindo, se escondendo atrás dos montes Fazendo rajas no céu, fica avermelhada com o horizonte Ah, que vida boa, que tranquilidade Eu me sinto bem, longe da cidade Canta curiango, grita urutal Sapo na lagoa, sapo na lagoa, gado no curral Ando a cavalo, dou uma flor pra ela Aqui na fazenda, nossa vida é bela Ah, que vida boa, que tranquilidade Ah, que vida boa, que哪裡 é bela Ah, que vida boa, que tranquilidade Ah,风 guarda a cavalo, e Bottol Ah, que vida boa, que planting Ah, que vida boa, queipse Sebastral